Eu estou apaixonado, ando só e desprezado, quero voltar. Que vontade, eu sinto agora, de andar por aí afora, com você. Nos separamos, já faz tempo, mas agora é o momento, de perder. Eu sei, sei que diz muita razão, deixando triste meu coração, agora peço pra voltar. E voltar, voltar, voltar. Eu chegarei, onde estiver, eu sei perder, eu sei perder. Quero voltar, voltar, voltar. Eu estou apaixonado, ando só e desprezado, quero voltar. Que vontade, eu sinto agora, de andar por aí afora, com você. Nos separamos, já faz tempo, mas agora é o momento, de perder. Eu sei, sei que tinhas muita razão, deixando triste meu coração, agora peço pra voltar. E voltar, voltar, voltar. E voltar, voltar, voltar. Voltar, voltar. Aos seus braços, outra vez. Eu chegarei, eu chegarei, onde estiver, eu sei perder, eu sei perder, eu sei perder. Quero voltar, voltar, voltar. Voltar, voltar. E voltar, 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 voltar. Voltar, voltar. Voltar, voltar. Aos seus braços, outra vez. Eu chegarei, onde estiver, eu sei perder, eu sei perder. Quero voltar, voltar, voltar